Foi o que sumiu um tempo, né? Isso. Antes de... Não, ele sumiu. É, né? Exato, porque ainda não decretou que ele realmente faleceu, né? É, não. Que ele sumiu faz anos já, né? Acho que toda hora aparece uma música nova dele. Mano, será que ele faleceu mesmo, Carol? Salve, rapaziada do canal, que fala o seu mesmo, Davidson Aldis. Como você sabe, o canal que traz tudo sobre funk. Hoje eu vou trazer um vídeo mais de curiosidade pra vocês. E hoje a gente vai conferir, cara, o curioso caso aí, mano, do MC que morreu ou desapareceu há oito anos atrás, porque ninguém sabe o que realmente aconteceu, mas ele continua fazendo sucesso até hoje, mano, por incrível que pareça. Cara, o MC que eu tô falando, se você tiver mais de 20 anos, creio que você lembra, tá ligado? Se você curte bairro, essas coisas, aquela música dele é mais pra bairro. Eu tô falando do MC Vuk Vuk. Quem lembra do trechinho dessa música que lançava dele há 11 anos atrás? Um milhão hoje em dia não é tanto, né, família? Que já é uma coisa mais comum, mas naquela época, mano, há 11 anos atrás, você conseguiu um milhão no YouTube, sua música ia ter que tá muito, mas muito explodida. Mas vocês pensam que acabou, rapaziada? Não, mano, vou que vou que tem música de um mês atrás aqui, 69 mil. Tem música aqui, mano, de um ano atrás, tá ligado? Pegou 7 milhões aí, mano, pra você ver que o cara é bravo, tá ligado? Se você não escuta essa não, confere um pedacinho também. E por aí não para, família. Tem várias músicas aqui do Vuk Vuk, de um mês atrás, com mais de 100 mil. E por incrível que pareça, mano, o cara tá desaparecido há 8 anos atrás. Inclusive, cara, a MC Karol, né, foi lá no Podpá. E ela falou um pouquinho sobre isso aí, cara. Confere um pedacinho aí. Qual foram as suas inspirações pra você começar a cantar mesmo? Falar assim, mano, esse cara é muito foda, vou querer fazer isso. Além de gostar do palco ali, de ter provado isso. Cara, eu sou muito fã do MC Vuk Vuk, ele já faleceu, mas... Foi o que sumiu um tempo, né? Isso. Antes de... Não, ele sumiu. É, né? Exato, porque ainda não decretou que ele realmente faleceu, né? É, não. Que ele sumiu faz anos já, né? Mas toda hora aparece uma música nova dele. Mano, será que ele faleceu mesmo, Karol? Cara, eu não sei, mano. Não, é de se acreditar que sim, por tantos anos, ninguém tem nenhum vestígio do cara? É, muitos anos. Muitos anos. Mas assim, eu acho que essa música que aparece deve ser esse mesmo site aí que eu jogava também. Uma parte de voz do cara. Tem uma voz do cara, os caras fazem montagem. Muita voz, muita voz. É você. Mas isso não dá problema não, Karol? Tipo, se você correr atrás de quem usa as suas vozes pra montagem, ou é liberado? Tipo, se você falar, mano, apaga essa porra aí que eu não gostei, você consegue apagar ou não? Cara, eu não ligo pra essas paradas não, mas minha empresária tá correndo atrás de todo mundo aí por causa de bagulho de direitos doutorais aí. É, então, imagino isso. Porque é só a voz, né, mano? Porque um DJ, alguém pode estourar muito com a música, só ouvindo um trecho dela. E a sua voz, ela é muito emblemática. Então você... Essa parada aí é eu, hein? Você viu ele te imitando? Não, eu tento. Eu vi. Não, o que você achou? É ruim, né? Cara, eu vi pra caralho. Resumindo, ela achou uma bosta, mas tudo bem. Não, eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Achei engraçado no final ele falando, não ouvindo o Pinocão. Pera aí, brother. Mas aí vocês me perguntam, né, mano? O que é que realmente aconteceu com o MC Vuk Vuk? E o drama da família que até hoje, né, cara? Eu não sei nem o que aconteceu com o cara, tá ligado? Vou deixar aí também. Ministério ou no desaparecimento do MC Vuk Vuk? É isso? É Vuk Vuk, ô chapão? Vuk Vuk. O caso está sendo investigado pela polícia. A família espera por notícias. Aqui, vai vendo. Espera você. Você, você. À noite, ele se apresenta com o MC Vuk Vuk. Durante o dia, macho André dos Santos da Silva, de 37 anos, é motoboy. Mas há vários dias, ele não é mais visto no trabalho, nem em shows de funk. Tem um mês que a gente não sabe de nada, não tem notícia nenhuma, ninguém viu, ninguém sabe de nada. Sem notícias sobre o paradeiro de Márcio, parentes vieram até o apartamento onde ele mora sozinho. E encontraram tudo assim, revirado. E também uma televisão, que ficava aqui no quarto, desapareceram. Na cômoda, a gente pode ver, olha só, não há nenhuma peça de roupa, o que deixa a família ainda mais preocupada. É estranho que ele não saia para fazer show sem as fantasias dele. Essa aqui é a fantasia que ele mais usava, de sultão, entendeu? Então tudo aqui, não saia para fazer show de jeito nenhum. As dançarinas também está aqui, as fantasias das dançarinas que ele usava. Usava o arco e flecha do Vuk Vuk. Então, a hipótese de ele ter ido para São Paulo para fazer show, não bate. Joyce tentou ligar várias vezes para o telefone do irmão, até que finalmente alguém atendeu a ligação. Mas, do outro lado da linha, um homem tentava se passar pelo MC. Eu liguei, ele não atendeu, mandou uma mensagem dizendo que estava fazendo show. Aí tudo bem. A segunda vez que eu liguei, a pessoa atendeu, disse que era ele, mas não era ele. Pelas palavras que a pessoa usou, pelo modo de falar, não era ele. Depois eu liguei de novo, atendeu um outro rapaz, dizendo que ele estava em São Paulo, que meu irmão estava em São Paulo e tinha deixado o telefone com ele há três dias e que estava em São Paulo fazendo show, mas voltaria para buscar o telefone. Os telefonemas deixaram Joyce ainda mais angustiada. Ela registrou o boletim de ocorrência por desaparecimento. Na internet, funkeiros fizeram uma campanha na tentativa de encontrar Vuk Vuk. Ansiosa, a família espera por notícias para que o músico continue fazendo sucesso no mundo do funk. Eu espero que alguém veja essa reportagem e dê alguma notícia, porque a gente não tem mais o que fazer. A gente não quer acreditar que tenha acontecido algo de pior, sei lá, o pior. A gente espera, tem fé em Deus, em trazê-lo de volta para a gente. Pois é, é muito estranho, né? Muito estranho essa história mesmo. Qualquer informação, a família pede que entre em contato através do telefone sem trote, né? Pelo amor de Deus. Aí, ó, o telefone está na tela. 7-7-6-9-6-1-9-7. Já pensa como é que está passando essa família, não vai me mandar um trote para lá? Se não tem o que dizer, não diga, por favor. Galera, fazendo uma breve pesquisa aqui no Instagram, eu encontrei um perfil, tá ligado? Que é, ó, MC Vuk Vuk Eterno, criado do Vuk Vuk Vapu Vapu, que tem essas músicas estouradas também, e de outros pontos atuais. Nascido em 1985, falecido em 2013. Então, pela família aqui, deu como falecido mesmo, tá ligado? Perfiou oficial, administrado pela família. E aqui tem várias fotos do Vuk Vuk, tá ligado? Então, cara, é um caso muito curioso, né, mano? Que até hoje não teve o fim. O que será que realmente aconteceu com o Vuk Vuk, mano? Será que ele se foi? Será que tem gente pensando que ele até forjou a própria morte, que não morreu? Mas eu não acredito nisso não, tá ligado? O cara, uma hora dessa, ela vai estar ganhando muito dinheiro e tal. Pra que o cara ia forjar a morte dele, ficar longe da família e tal, né, mano? Então, eu não acredito nessas teorias loucas que o pessoal fala, não, tá ligado? Mas e aí? Afinal de contas, o que vocês acham que aconteceu com o MC Vuk Vuk, mano? É um caso. Se vocês não conheciam, procura o trabalho dele aí, mano. O moleque estoura a música até hoje, que é uma coisa louca, mano. Vocês vão ver um mês atrás, há um ano atrás, música de 7 milhões, mano. Com o cara desaparecido há 8 anos. É mole. Então, é um caso bem complicado, tá ligado? Mas enfim, esse foi um vídeo de curiosidade. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se vocês querem mais, mano, vídeo de curiosidade aí, se inscrevam aí no canal. Falou? E aí E aí E aí E aí